Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho muitas pessoas que me perguntam a respeito do funcionamento do intestino. Pessoas que não conseguem ir ao banheiro todos os dias e elas querem saber se isso é grave ou não. Na verdade, as pessoas às vezes ficam sem ir ao banheiro por dois ou três dias e muitas vezes elas consideram que isso é normal. Isso não é normal, ok? Não é normal. Do ponto de vista do Ayurveda, eliminar as inscrições da forma adequada, na periodicidade adequada, é tão importante quanto se alimentar bem, certo? Então nós devemos nos alimentar bem e devemos eliminar os dejetos, as inscrições do processo metabólico, o restante do processo metabólico, de forma correta também, ok? E aí as pessoas me dizem, poxa Fábio, mas como que eu posso fazer o meu intestino funcionar um pouco melhor? Para deixar de ser uma pessoa enfesada, vocês já pensaram o que é enfesado? Enfesado é aquele que retém fezes e é curioso porque a palavra mostra que na verdade existe uma mudança no seu humor quando você está retendo fezes, quando você se torna enfesado, certo? Você fica bravo, você fica irritadiço, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. E aí as pessoas me perguntam, mas Fábio, como é que eu corrijo isso? O que eu posso fazer? Então eu vou dar um beabá aqui para vocês. Eu vou dar uma listinha de coisas que podem ajudar vocês, ok? A primeira medida que você vai adotar em função do intestino preso, certo? É aumentar a ingestão de óleos, de comidas intuosas, principalmente gui, que é a manteiga clarificada, né? E azeite, tá? Caso você seja vegano, ah Fábio, eu não quero comer gui. Tá bom, use azeite, certo? Mas aumente a untuosidade do seu aparelho digestivo. A untuosidade em costa. Costa é o aparelho digestivo, ok? Bom, Fábio, eu aumentei a untuosidade. Eu passei a usar gui no meu arroz, depois que eu preparo um arroz, eu coloco um pouco de gui por cima, eu coloco mais azeite na minha salada, mas ainda assim o meu intestino não tá funcionando, né? Então você vai partir para a segunda possibilidade de solução, que é o uso de mais fibras, principalmente de uma fibra chamada psílium, certo? Que é o planta govata, tá? Você vai usar o psílium. Então, como que isso funciona? Você vai pegar uma colher de sopa e vai diluir essa colher de sopa dessa fibrinha em água morna, tá? E você vai beber isso à noite. Essa colher de sopa com água morna, tá? E você vai tomar mais água durante o dia. Porque essa fibra, na presença de bastante água, ela se hidrata. E o volume dela fica oito vezes o volume original, tá? Ela vai funcionar como uma massa que vai passar pelo intestino, carreando, levando, fazendo o intestino funcionar, ok? Então a segunda medida que nós vamos adotar é o uso do psílium, tá? A terceira medida é o uso de laxantes, mas que são laxantes que não são agressivos para o trato intestinal, certo? As pessoas que, por exemplo, tomam toda noite uma xícara de Sene, Sene é super agressivo, tá? Ele não é legal para vocês. Então, poxa Fábio, mas então qual que eu vou usar? Qual que a Ayurveda me indica? Olha, tem uma planta na Ayurveda chamada Araguada, né? Na verdade, o nome técnico dela, o nome científico é Cassia Fístula. No Brasil, ela é muito encontrada uma árvore chamada Chuva de Ouro, tá? Então, você pode usar essa planta, como funciona? Ela tem bagas compridas, assim, com sementinhas resinosas, assim, dentro dela. Basta você abrir essa baga, ok? Retirar três ou quatro sementinhas, colocar em água morna, deixar ali por um período do dia para... durante todo o dia, você pode colocar isso de manhã na água morna. À noite, você vai tirar as sementinhas e vai beber a água, ok? Isso vai ser um laxante natural para você. Pegue três ou quatro sementinhas em um copo de água. Vai ser o suficiente. Você também pode utilizar Trífala. Mas Trífala, né? Na verdade, a pronúncia certa seria Trífala, né? Pala é fruto. Então, Trífala são três frutos, né? Nós estamos aí falando do Amalaki, Haritaki e Bibitaki. São três frutos indianos que não temos no Brasil. Então, Trífala, você vai ter um pouquinho mais dificuldade para conseguir, tá? E... Então, você pode utilizar o Araguada como uma tentativa aí de um laxante que não é... que não vai agredir o seu sistema digestivo, não vai agredir a mucosa do seu intestino, nada assim, tá? Tem mais uma alternativa interessante. Você pode conseguir um copo de cobre, mas verifique. Esse copo de cobre, ele não deve ter verniz. Muitos copos de cobre vendidos no Brasil, eles são envernizados por dentro e por fora. Para não pegar a zinhavre, aquela coisa verde, aquela camada verde que se forma nas coisas de cobre, muitos copos de cobre hoje no Brasil são vendidos com verniz. Aí, não é um copo adequado. Você precisa de um copo de cobre sem verniz, tá? Você coloca a água dentro, deixa passar o dia todo. No dia seguinte, você vai lá e bebe aquela água, água de cobre que ficou em uma vasilha de cobre, ok? E você bebe aquela água, higieniza o copo, certo? E enche ele novamente de água para que você tome essa água no dia seguinte, tá? Bem, a gente foi tomando todas essas medidas e o intestino continua não funcionando, né? Então, você vai partir para algo que é mais agressivo, algo que realmente é irritativo para o seu intestino, né? Então, você vai usar trivrut, que é a batata de purga, né? É o perculina turpetum, é uma das plantas que você pode utilizar, né? Você pode utilizar o semi e pode utilizar a cáscara sagrada, tá? São três plantas que são laxativos e irritativos e que você vai encontrar aí aí no mercado do Brasil mesmo com uma certa facilidade, tá? Então, eu tô dando, inclusive, os nomes com que eles são conhecidos aqui no Brasil. Batata de purga, né? Sene e cáscara sagrada, tá? Isso, se você for em uma, em um um hábito constante, certo? Bem, outra possibilidade é fazer matrabasti. Matrabasti, a pessoa deve comprar uma ducha higiênica, certo? Uma ducha para higiene íntima, feminina, né? E ela vai preencher essa ducha com óleo de gergelim, vai deitar em decúbito lateral esquerdo, certo? E ela vai injetar no reto 60 ml de óleo de gergelim. A ponta da sonda deve ser colocada, um pouco da ponta da sonda no reto e ela vai injetar óleo de gergelim, lubrificando a última porção do intestino para que ele funcione melhor, tá? Bom, se nós chegarmos a essas duas últimas medidas, essa de laxantes e irritativos, que é o trivrut, que é a batata de purga, sene, né? Ou cáscara sagrada. Se nós chegarmos a necessidade de matrabasti, que é o uso justamente dessa sondinha com óleo de gergelim. Se chegarmos a esse ponto, então o ideal é que você faça um tratamento ayurvédico, tá? É que você faça provavelmente um panchakarma, uma chamana, porque as coisas não estão legais, tá? O seu intestino precisa funcionar adequadamente para que ele elimine as toxinas, que são resquícios, né? As toxinas e os malas, as excreções, né? Que são resquícios do processo metabólico, do aproveitamento da comida, né? Nós deveríamos, na verdade, ingerir a comida, né? Essa comida formaria os nossos tecidos, que são os nossos datos, né? E ela se transformaria em malas, que são as nossas excreções. Mas, infelizmente, nós temos também aí, em função de um agne fraco, que é o fogo da digestão, nós temos a formação de toxinas. E nós temos o acúmulo dessas toxinas, em função também da não excreção dos malas. Nesse caso, nós estamos falando de purisha, que são as fezes, né? Então, cuidado com isso, tá? O intestino não está funcionando legal, cuida dele, trata dele, ok? Muito obrigado e um grande abraço. Eu vou fazer o possível para começar a gravar vídeos dessa natureza para vocês, tá? Compartilhem com os amigos, pega aquele seu amigo enfesadinho e manda para ele. Os enfesadinhos precisam dessas informações, tá bom? Obrigado, um grande abraço.